A seguir, programa Master Imóveis. Oferecimento, Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes, Grand Club Residence, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman, Aliance, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Fibra Construtora, qualidade que você conhece, inovação que surpreende. Zona Sul Imobiliária, realizando sonhos. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com três endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas três unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos. Mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados. Até três vagas de garagem. E a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hofmann. Tudo na vida pode ficar melhor. Inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Apartamento de três quartos, sendo um suíte, duas vagas, elevadores e piscina com sinal zero e mensais a partir de R$ 279,00 do primeiro ao último andar. É isso mesmo? Sinal zero? Nossa, eu preciso ligar para o Lúcio. Agora a gente casa. Residencial Porto da Car da Unidade Engenharia, no bairro dos Estados. É isso mesmo, amor. Sinal zero e mensais a partir de R$ 279,00. Unidade Engenharia. Você em primeiro lugar. Olá, o programa Master Imóveis está começando agora. No programa de hoje vamos debater tudo sobre a previsão da cidade de João Pessoa para as próximas décadas. O que está acontecendo na mobilidade urbana, o que está acontecendo em toda a infraestrutura, o crescimento acelerado da construção civil. Vamos debater tudo aqui. E nos estúdios trouxemos o Dr. Jorge Cunha. Ele é engenheiro civil e presidente do Sinaenco aqui na Paraíba. Para sua companhia, convidamos a Cristina Evelize. Ela é presidente do CAL Paraíba, o Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas do nosso Estado. Você quer comprar? Quer vender? Quer fazer uma operação imobiliária com toda a segurança jurídica? Porque aqui nós temos as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis do Estado da Paraíba. Não perca as ofertas inéditas e imperdíveis que preparamos para vocês. Está no ar o Master Imóveis, ao vivo, diretamente do Estúdio 1, da Central Master de Produções. E vamos começar o dia de sábado com um som maravilhoso. Você assistindo o Master Imóveis ao vivo, vendo todas as novidades que a construtora Aliança e a JCP trouxeram para vocês. Solar Tambaú. O empreendimento da Beira Mar que veio para revolucionar o mercado imobiliário de João Pessoa. Vamos conversar agora com Bethânia Navarro, que vai nos explicar essa pérola que virá ser o cartão postal de João Pessoa. Explica um pouco a concepção desse empreendimento. Olá, Romulo. Tudo bem? Vou apresentar para vocês agora o Complexo Solar Tambaú, composto por 130 apartamentos e 39 lojas. O edifício é todo recuado nos quatro cantos, me possibilitando 85 vagas de garagens externas para os clientes em compras. Estas lojas, elas variam entre 50 metros a 144 metros quadrados. Nós temos dois acessos, um pela Almirante Tamandaré e outro pela Epitácio Pessoa. As condições são as melhores possíveis, como nós temos um autofinanciamento direto com a construtora em até seis anos. O cliente tem a condição de chegar no nosso estande e sair com o contrato fechado. Aliança e Plaza, vista definitiva para o mar no alto plano Cabo Branco Nobre. Murilo, explica um pouco esse projeto que realmente está encantando aqui quem vem ver a maquete e quem com certeza vê todas as imagens desse empreendimento, que também é um sucesso de vendas do Grupo Aliança. É isso, Romulo. A gente tem recebido os clientes que vêm conhecer o empreendimento e realmente o destaque é a vista definitiva para o mar. O cliente quer ter essa comodidade, ele quer ter essa qualidade de vida e estar o mar ali como um quadro permanente na sua sala e nos seus quartos, nos seus suítes. Então o empreendimento realmente tem esse destaque, a localização excepcional na entrada do bairro do altiplano, nessa área inicial, certo? E contempla diversos itens de lazer, os apartamentos todos com três suítes, mais a dependência completa, então que dá um conforto bacana. As suítes do casal com espaço para o closet, então a suíte muito bem projetada. Então o empreendimento realmente é belíssimo, certo? E esse detalhe da vista definitiva com as três suítes muito confortáveis nos ajuda bastante e o cliente realmente se encanta. O empreendimento é composto por três torres, tem uma torre empresarial que a gente não vê dessa vista, porque aqui é justamente a vista para o nascente. Então o que a gente está vendo aqui são as duas torres residenciais, cada torre com dois apartamentos por andar, são três elevadores, dois elevadores sociais e um elevador de serviço na torre A e um elevador de social e um de serviço na torre B. Então você tem um hall saindo ali para duas unidades, um hall quase privativo ali para andar. E os apartamentos, todos eles com três suítes, com a metragem que vai de 134 metros de área privativa a 157 metros de área privativa. A varanda das unidades com o peitorio todo em vidro, as janelas das suítes com o tamanho maior do que o tamanho padrão, que o mercado está acostumado. Então tudo voltado para o cliente ter uma melhor vista e uma melhor ventilação dentro da sua unidade. Alguns pontos a ser destacados é o seguinte, o primeiro é, o comercial precisa de visibilidade. Então a gente colocou ele na orientação para o norte porque é quando está chegada a subida do outplano. Então quem está subindo para o outplano vê o empresarial. Já o residencial precisa do lado nascente, o lado frente para o mar, que é para você ter o conforto da ventilação natural e a vista da sua unidade. Então a gente conseguiu atender a esses dois públicos de forma diferente e aí nos preocupamos em relação aos acessos serem totalmente independentes. Não há nenhuma comunicação entre os dois públicos, de quem mora e de quem trabalha. Mas nós temos clientes que vão morar no apartamento do Allianz Plaza e vai ter uma sala e vai trabalhar, vai ter a sua empresa no empresarial. Então é uma qualidade de vida que muitos almejam, que é você estar próximo ao trabalho. Para aqueles que vão morar no residencial, fica a certeza de você ter equipamentos de serviços muito próximos. Não feche negócio antes de ver todas as ofertas da Allianz e da JCP, pois os corretores de imóveis estão de plantão aguardando por vocês. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e voltamos já. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Allianz. A diferença em ser Allianz. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holandas Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Nós somos apaixonados por essa cidade. A gente sempre teve que ir a passeio, não é amor? Agora a gente resolveu morar. Eu acho que o lugar onde a gente vive diz muito sobre quem a gente é, não é? É, por isso que a gente está aqui contando um pouco da nossa vida, para você nos ajudar a encontrar um lei leal. Mas eu gosto de ter opções, porque tem dias que eu gosto de me concentrar nos livros, tem outros que eu quero caminhar na praia. E tem outros dias que eu prefiro mesmo é correr na esteira. Eu e meu marido, a gente adora receber os amigos. Fala do risoto. É maravilhoso. Eu faço um risoto que é um pecado. Além disso, eu quero morar onde meus filhos possam gastar as energias, sabe? Energia é o que não falta, né amor? Conforto e segurança, nem precisa falar, né? Ah, eu acho que é só. Eu acho que eu falo demais, né? Mas deu para entender o que a gente está procurando? Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados. Até três vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hofmann. O Master Imóveis está de volta e vamos discutir tudo o que você quer para a cidade de João Pessoa daqui a 25 anos. A cidade que você pretende morar. Mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico, habitação. Porque o empresário está junto com os poderes constituídos públicos fazendo por nossa cidade. Porque nossas gerações vão dar continuidade. Aqui no estúdio eu trago a presidente do CAO, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Paraíba. E o doutor Jorge Cunha, que ele é o presidente do Sinaenco. Muito bom dia a todos. Doutor Jorge Cunha, nós tivemos um grande evento essa semana. Que foi tratar o que será João Pessoa daqui a 25 anos. Eu queria dois assuntos para abrir nosso bom dia de hoje. O que é a Sinaenco, porque o senhor é engenheiro civil, muito conhecido na cidade. Explicar o que é essa entidade tão importante, que junto com as demais entidades da cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário, tem provocado essas discussões. E qual foi o objetivo desse encontro? O Sinaenco é o sindicato patronal das empresas de arquitetura e engenharia consultiva. Em outras palavras, é quem faz os projetos da infraestrutura, os projetos de engenharia, os projetos de arquitetura de todas as cidades. O evento que nós estamos fazendo é decorrente do aniversário do Sinaenco. O Sinaenco representa cerca de 25 mil empresas de engenharia consultiva em todo o Brasil. E esses 25 anos do nosso aniversário, nós resolvemos comemorar, fazendo eventos sob planejamento do futuro. Em outras palavras, qual é a cidade que queremos João Pessoa daqui a 25 anos? E as conclusões que nós chegamos é que realmente a chave de tudo isso se chama planejamento urbano. Esse planejamento urbano não pode ser mais somente, por exemplo, da cidade de João Pessoa. Ele tem que ser um planejamento mais amplo, um planejamento metropolitano e visando realmente 25 anos na frente. Porque a parte de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana, nós não podemos fazer projetos somente pontuais de curto prazo. Nós temos que pensar no futuro para exatamente esses projetos se tornarem realidade. Cristina Eveliz, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Você que é uma das arquitetas mais solicitadas aqui no Brasil, no estado da Paraíba. Eu quero que você explique essa novidade, que não é tão novidade, mas ainda na cabeça do cidadão, do profissional. Essa separação aí do CREA com o CAL, que você muito bem hoje dirige. E o que você acha, como doutor Jorge Cunha, desse evento, inclusive com a sua participação e da sua entidade, que está repensando João Pessoa daqui a 25 anos? Primeiramente, é uma satisfação estar novamente aqui na Marcha Imóveis. Agradecer o convite, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, o nosso CAL-PB, que é um conselho que foi criado no final de 2010, através da Lei 12.378, e foi criado em todo o Brasil. Então, nós temos o CAL-BR, que é o nosso conselho federativo, e temos, com sede em Brasília, e temos em cada estado, CALs UFs, unidades federativas, inclusive do Distrito Federal. Na Paraíba, nós começamos a instalação do CAL em 2012. 2011 foi o ano de transição, ainda pertencendo ao CREA, que é o nosso antigo conselho, que agregava engenharia, arquitetura e agronomia, e hoje se detém a engenharia e agronomia. E também com as questões de técnicos e tecnólogos dessa área. E o CAL é agora um conselho específico, exclusivo, das atribuições dos arquitetos e urbanistas. Nesse sentido, sendo o arquiteto e urbanista, digamos assim, o pioneiro, o que lança a mão do primeiro projeto, que vai depois ter desdobramentos com os projetos complementares das áreas de engenharia afins, para termos o que chamamos de projeto completo, seja em nível de desenvolvimento urbano, planejamento urbano, seja em nível de edificações isoladas, de usos distintos. Nesse sentido, a categoria entende, entendia e foi uma luta de mais de 50 anos, a criação do nosso conselho próprio, que há necessidade de se resgatar o papel importantíssimo, social e cultural do arquiteto e urbanista, sendo ele o coordenador dessa concepção, que vai trabalhar sempre com cenários futuros, a partir de um diagnóstico preciso, com equipes multidisciplinares, e a partir de projetos realmente adequados, onde não existe uma receita geral. Existem projetos específicos para determinadas situações, que têm que ser naturalmente investigadas, e, claro, a gente lança a mão de várias soluções possíveis, mas tem que se detectar a mais adequada e nela sem investir esses esforços. Cristina, a gente vai passar aqui, fomos a ruas, fomos fazer uma entrevista sobre o assunto que a gente vai debater aqui, eu quero sua opinião daqui a pouco, vamos assistir a essa matéria, que é uma matéria muito profícua, que algumas autoridades falam do assunto que a gente vai debater, e eu quero que você continue dizendo todas essas atribuições importantes do CAL, e também desse evento, que foi uma elaboração muito importante. João Pessoa tem crescido para todos os lados, com paisagem de terá o fôlego, linda, maravilhosa, o verde aí, cheirando a nossa vida. A capital acaba sendo um convite para quem deseja ter uma vida tranquila de uma capital brasileira. Mas o crescimento, ele tem sido muito acelerado, será que nossa cidade irá aguentar todo esse ritmo? Será que as autoridades constituídas estão vendo a mesma velocidade do empresário? Veja o que a gente preparou de matéria para vocês. A nossa capital é privilegiada pelas paisagens mais belas e pode proporcionar melhores férias para os turistas. Com a estrutura de capital e ares de interior, os turistas acabam se instalando por aqui. Do horizonte é possível enxergar a paisagem ficando cada vez mais cercada de obras, indicando um crescimento acelerado da cidade. Mas esse cenário poderá mudar se não houver planejamento dos setores públicos constituídos. A cidade cresce com uma velocidade enorme, de forma que é uma necessidade urgente planejar a cidade para os 25 anos do futuro. Se vocês terem uma ideia, há 25 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 380 mil habitantes. Hoje estamos na casa de 750 mil habitantes. A velocidade do crescimento é muito grande. A cidade tem se desenvolvido. E para isso, a gente tem que se preocupar para daqui a pouco a cidade ter um milhão de habitantes. O que a gente aguarda para mais 25 anos do futuro. A mobilidade urbana é um dos pontos fundamentais para que a cidade não entre em colapso. Atualmente, a frota passa de 290 mil veículos. Este número, até 2040, deve crescer 200%, segundo o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia. Se hoje transitar pela cidade já é difícil em horário de pico, imaginem daqui a 25 anos. O sistema viário não está preparado para isso. Ele não foi concebido para isso. Então, a gente está tendo essa necessidade agora de rever completamente esse sistema viário para atender essa demanda hoje e principalmente porque todos os cenários que a gente construiu para 5, 10 e 20 anos, desse estudo em parceria com o BID, apontam para o crescimento ainda maior dessa demanda. Então, a gente tem que reverter, mudar o sistema viário de João Pessoa e redirecioná-lo para atender essa demanda atual e futura. O sistema de transporte é um sistema que, na verdade, ele dá suporte ao que a gente quer fazer na cidade. Então, o sistema de transporte que a gente vai planejar depende do tipo de cidade que a gente quer. A cidade não para de crescer. Já são mais de 723 mil habitantes. Com este crescimento, vem os desafios da administração pública em atender às necessidades básicas da população. Para o presidente da Cajepa, problemas com a água no município não devem existir. Nós estamos com projetos importantes, que é o caso da Translitorânea, que é uma obra que vem resolver o problema de abastecimento de água por pelo menos mais 25 anos. É uma obra cara, é verdade, envolve recursos do governo federal e do governo do Estado, mas, felizmente, nós temos ainda onde ir buscar essa água e ter essa garantia, essa segurança hídrica para assegurar o desenvolvimento imobiliário, o crescimento da cidade. Felizmente, nós já temos essa solução encaminhada, parte dela a ser inaugurada agora em março e a outra no ano de 2015. Com o aumento da população de carro e de problemas na infraestrutura, a tão sonhada qualidade de vida que tantos procuram na nossa cidade pode ser perdida daqui a alguns anos. Quer participar desse debate? Mande mensagem via telefone 9302-2024 ou através do e-mail romulossoareslima.com Tire suas dúvidas, pergunta aos nossos entrevistados, tudo o que você quer saber. Evelina, e continua aí sua bela trajetória e a importância do CAL e desse evento, que realmente é evento dessa natureza que a gente precisa debater a cidade e trazer soluções, apenas não apontar só as falhas, mas também trazendo soluções e que os poderes constituídos nos escondem. Foi muito prazeroso e gratificante poder aceitar o convite do Sinaenco, aqui estabelecido em João Pessoa recentemente, através da pessoa do presidente Jorge Cunha e de sua diretoria, nesse evento que discutiu a João Pessoa que queremos daqui a 25 anos. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro painel de exposição, juntamente com o secretário Romulo Polari de Planejamento do município de João Pessoa e com o arquiteto e urbanista Eugênio Carvalho, que falou um pouco sobre a nossa legislação municipal, da mais antiga à mais recente. O que se verificou no evento como um todo, que foi um sucesso, eu quero aqui deixar os parabéns a todos que participaram e aos organizadores, através da iniciativa do Sinaenco e do seu presidente nacional, João Villol, que hoje o que se percebe, Romulo, é que essa temática, se por um lado nós temos técnicos muito capacitados já no nosso estado, na nossa cidade de João Pessoa para atuar com projetos de altíssima qualidade, tanto na questão arquitetônica e urbanística, quanto na questão das engenharias, sobretudo no que diz respeito a saneamento, a drenagem, que são questões que vão impactar diretamente no sistema de transporte e circulação, no sistema rodoviário da malha urbana, de como ela é distribuída territorialmente na nossa cidade, e, por consequência, no que diz respeito à mobilidade urbana, porque são coisas que estão totalmente interligadas, e o doutor Jorge pode comentar melhor isso, porque é um especialista nessa área, de fato. Sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano, há que se falar anteriormente no planejamento urbano. Então, o que eu, nessa oportunidade desse evento, gostaria de sublinhar aqui novamente, é que essa questão de concepção de projetos, ela nasce no arcabouço de uma equipe multidisciplinar, a partir do que eu vinha comentando antes, de um diagnóstico de áreas, essas áreas têm que ter capacidade, não é, doutor Jorge, de uma comunicação e interligação direta, a gente não pode mais pensar os bairros e setores da cidade através de um macrozoneamento onde não existe realmente essa interlocução direta, porque a cidade é um organismo vivo, mutante, sempre se adequando a novos usos, novas tecnologias, sem esquecer, sem deixar de lado questões preponderantes, como habitação de qualidade e paisagem urbana e natural em harmonia. Vamos discutir tudo isso. E, doutor Jorge Cunha, eu queria que o senhor, como um homem experiente, presidente do Sinaeca aqui na Paraíba, quais as medidas administrativas, sejam municipais, sejam estaduais, que João Pessoa necessita para não virar São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, esse caos que as cidades grandes e mal planejadas estão enfrentando hoje? Romulo, para conseguirmos realmente uma qualidade de vida nos próximos 25 anos, a chave de tudo, como eu disse anteriormente, se chama planejamento urbano, planejamento amplo, planejamento metropolitano, e todas as infraestruturas têm que estar interligadas, têm que estar analisadas. O maior problema hoje detectado em uma pesquisa que o Sinaenco da Paraíba fez, 75% dos habitantes de João Pessoa consideram mobilidade urbana como o principal problema. O segundo maior problema seria saneamento, com 7%. Então, hoje, a visão é que realmente mobilidade é o que impacta a qualidade de vida dos seus habitantes. Mas, por outro lado, vemos também uma coisa importante, é que o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário atende de forma adequada aos seus habitantes, porque apenas 7% reclamam. Se essa pesquisa fosse feita hoje na cidade de Sousa, que está em racionamento permanente, com certeza saneamento iria ser o 100% do problema. Mas essa pesquisa reflete, na realidade, o momento que cada um vivemos. Então, para conseguirmos essa qualidade de vida, temos que integrar todas as infraestruturas urbanas. Temos que fazer os projetos de mobilidade urbana, temos que fazer os projetos de abastecimento de água para atender todos os recantos da cidade, universalizando os serviços. O esgotamento sanitário daqui a 25 anos não pode ser só entre alguns bairros, mas tem que também prever a universalização, prever a garantia que os corpos receptores que vão receber os esgotos não serão poluídos. Os mananciais de abastecimento de água devem estar preservados. O lixo urbano tem que ser recolhido e a drenagem, como o doutor Evelize falou, também é fundamental. Então, é o elenco de atividades, é o elenco de infraestrutura que deve ser trabalhado e projetado por 25 anos. Então, vamos começar pelo ponto mais crítico, doutora Cristina Evelize, que é exatamente a mobilidade urbana. Eu vou chamar um bloco agora de ofertas e já vou deixar uma pergunta para a senhora. A gente vai necessitar de rodízio, como é em São Paulo e nas grandes capitais, porque o número de carros é imenso, algumas ações pontuais da prefeitura, como o alargamento um pouco da rua, diminuindo aqueles canteiros que ficam, exatamente os postos de iluminação, são soluções. respondendo agora, vamos a mais um bloco de ofertas, agora com a Euro Brasil e a construtora Equilíbrio, que traz novidades nos seus lançamentos com preços diferenciados. Estamos na Euro Brasil, uma empresa europeia que se instalou aqui na Paraíba, e vamos conversar agora e conhecer um pouco mais dessa empresa com o Ricardo Capello, você que é um dos diretores. Ricardo, a Paraíba está satisfeita de vocês terem escolhido aqui, no setor construtivo. Quem é a Euro Brasil? A Euro Brasil é uma empresa que nasce de pedidos, muitos pedidos, de muitos clientes nossos, na Europa, onde a gente foi quase obrigado a vir, isto nos anos 2000, 2001, 2002, onde as pessoas estavam realmente interessadas em ter um apartamento de férias no Brasil. Então, a partir daí, dessa procura que a gente tinha lá, foi feita uma prospeção do mercado, em toda, principalmente a costa brasileira, então foi escolhida a Paraíba. A ideia de colocar o prédio em Manaíra é com o slogan do prédio, ele é completo. Manaíra é o melhor bairro de infraestrutura de João Pessoa, é o único bairro que tem dois shoppings, é o único bairro que tem duas excelentes ruas de comércio, como a Etos, o Ramalho e a João Câncio. Além do que, a menos de 500 metros aqui do empreendimento, nós temos escolas, farmácias, padarias, igrejas, academias, certo? Enfim, uma excelente infraestrutura comercial para atender o cliente dentro dos 500 metros, de maneira tal que você não vai ter que se deslocar do seu carro um ou dois quilômetros para fazer compra de coisas que estão pertinho da sua casa. Além do que, você tem na infraestrutura do prédio excelentes coisas que vão lhe dar muito conforto. Uma rua que dá acesso direto à praia, que é outra coisa maravilhosa também, num bairro já montado e estruturado como um dos melhores de João Pessoa. No 32º e 33º andar deste empreendimento, com visão definitiva para toda a orla de Manaíra, Cabo Branco e Tambaú, você tem em cada torre duas coberturas. Na primeira torre, você tem coberturas com 210 metros e na segunda torre, coberturas com 250 metros. Em ambas, nós temos quatro suítes, em dois pisos distribuídos. Nós temos uma área aberta com deck, piscina e uma infraestrutura maravilhosa e também quatro vagas de garagem para cada cobertura dessa. Em cada torre, duas coberturas exclusivas e, diria você, pouco com a estrutura, vamos assim dizer, maravilhosa e com a visão maravilhosa para o litoral de João Pessoa. Cada torre é disposto de três elevadores, sendo dois sociais com sistema de chamada inteligente e um elevador de serviço. As vagas de garagem são distribuídas na torre A, que são os apartamentos de 105 metros, com duas vagas de garagem. Logicamente, como eu já disse, as coberturas têm quatro vagas de garagem. E na torre B, dependendo do andar, você tem apartamentos com duas ou três vagas de garagem. Também disposto com três elevadores, sendo dois elevadores sociais e um elevador de serviço para bem atender, com velocidade compatível com o tamanho do prédio e extremamente confortável, com marcas adquiridas pela construtora escolhidas a dedos, material de acabamento de excelente qualidade, pisa em porcelanato, enfim, a infraestrutura do prédio e o apartamento em si é simplesmente maravilhoso. O Gran Clube Alfredo Fernandes, como os demais empreendimentos da Equilíbrio Construtora, o cliente pode comprar de forma extremamente facilitada, deixando a grande parte do valor do bem a ser pago após a entrega com financiamento bancário. De maneira tal que você pode fazer a compra do Gran Clube Alfredo Fernandes com apenas 15% de entrada, pagar até o restante da entrega mais 25% e deixar em torno de 60% para pagar a construtora depois com financiamento bancário, de maneira tal que só depois que ele recebeu o bem e nele morando, é que ele vai contrair o financiamento junto com o banco e a partir de então ele vai pagar o financiamento bancário. A Rolfo Imobiliária, que é nossa parceira, está aqui diariamente com a sua equipe de corretores, pessoal treinado, capacitado e competente para atender os clientes do Gran Clube Alfredo Fernandes. Diariamente nós abrimos às 8h da manhã e fechamos às 19h. E no sábado ficamos até às 15h, se eu não me engano. Gostou? Ligue nesse exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão aguardando sua ligação. E voltando aqui com o tema, como será João Pessoa daqui a 25 anos? Vamos estar pensando a nossa cidade, como queremos que ela fique, e claro, para os nossos herdeiros, sucessores, que com certeza vamos fluir muito mais do que a gente daqui a 25 anos. no estúdio aqui, Cristina Evelizzi, e também com o doutor Jorge Cunha. Eu deixei uma pergunta aqui, João Pessoa vai precisar dos rodízios que acontecem nos outros grandes centros, ou alguma solução na área arquitetônica, no carro para mostrar que a nossa cidade realmente está crescendo, a construção civil está crescendo, mas os corredores estão ficando apertadinhos, e principalmente na área de transporte público, concorrendo com os carros de passeio. Qual é a solução, Cristina Evelizzi? Bom, hoje nós temos um conjunto de fatores, Romulo, que as grandes metrópoles já nos apontam, que é o investimento no sistema de transporte público. Como é que em João Pessoa vai se falar de rodízio de veículos automotivos particulares se a gente não tem uma oferta adequada de transporte público, como alternativa para as pessoas que tiveram que se submeter a esse rodízio. Por outro lado, nós vemos, sim, investimentos no sistema viário, isso tem que ser louvado, mas de forma tardia. Essas soluções começaram a ser pensadas muito recentemente, já com a frota de carros na cidade de João Pessoa, espantosas. Se a gente for olhar a média nacional de capitais, em João Pessoa é espantoso o número que se vende mensalmente de carros e de veículos nas ruas, do automóvel. E eu percebo que não há ainda um entendimento maduro, e é isso que o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a nossa categoria, juntamente com o CREA, eu quero saudar a presidente Gilcélia Figueiredo, que é uma parceira desde a primeira hora de nascimento do CAL, e o nosso antigo conselho, o Conselho Irmão, que vamos trabalhar sempre de mãos dadas, também se preocupa, ela e seus conselheiros, como os nossos conselheiros estaduais e federais do CAL. Essa questão de mobilidade urbana, como na pesquisa que o doutor Gé hoje fez recentemente, 75% da população se preocupa com essa questão, porque afeta diretamente a vida do cidadão que circula na cidade, quer seja para trabalhar, quer seja para atividades particulares, de lazer, buscar um filho no colégio, ir ao médico, tudo na cidade, enfim, gira em torno dessa circulação. Então, eu deixo uma reflexão no ar para o telespectador, para o cidadão de João Pessoa. Esses investimentos no transporte de qualidade público, ele tem que estar interligado, tem que estar concebido, conjuntamente com os investimentos na infraestrutura das nossas vias, nos principais corredores de acesso de João Pessoa, e se criar novos corredores e interligações adjacentes entre esses principais corredores. Não é simplesmente se encher a cidade de rotatórias, de, digamos assim, semáforos, porque a gente percebe nos horários de pico grandes problemas nessas rotatórias e nesses semáforos, isso por si só não é suficiente, não é bastante, e pelo contrário, em alguns momentos do dia, ele impacta negativamente essa circulação. Eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial, mas quero deixar uma pergunta aqui do telespectador para você. A Virginia, do Bancários, ela pergunta, o Bancários está virando, assim, uma coisa muito louca. A gente tem que sair, às vezes, de 5 horas da manhã para chegar de 7 horas no trabalho. Qual a solução no transporte público e as questões dos acessos para principalmente quem anda de bicicleta aqui em João Pessoa? Não responda agora, Jorge Cunha, vamos a um brevíssimo intervalo comercial, não saia daí e participe mandando a sua pergunta. Já pensou em morar no melhor de Tambaú? Entre a Epitácio e a Rui Carneiro, Douro Tambaú Clube Residência, um empreendimento exclusivo. Apartamentos com 117 e 141 metros quadrados, sala para dois ambientes, três ou quatro suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Projetado com conceito de empreendimento inteligente, o prédio possui áreas de lazer e serviços completas, com Lava Jato e Pet Garden. Douro Tambaú, inconfundível. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com três endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas três unidades, disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5 mil metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência. Tudo ao seu alcance. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residência é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até três vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hofmann. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser a decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você. que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia. Você em primeiro lugar. O Márcio da Imóveis está de volta e você pode participar sim, mandando a sua mensagem via telefone no 9302-2024 ou através do e-mail romulosuareslima arroba gmail.com Estamos discutindo como será João Pessoa daqui a 25 anos. Nós temos que pensar agora. Estou aqui com o doutor Geógio Cunha que eu deixei uma pergunta no ar da telespectadora do bairro do Bancários. Ela disse que é um caos para sair ali para ir trabalhar. Ela pega de 7 horas da manhã e ela tem que sair de 5, 4 e meia da manhã para chegar no horário. E a questão também que ela fala que ela gosta de andar de bicicleta que as situações de transitar de bicicleta viram perigo. O senhor pode ver, o senhor que está vendo todo o desenvolvimento há muito tempo dessa cidade, quais as soluções? Bem, é muito oportuna a pergunta da moradora dos bancários e eu diria que a questão de mobilidade urbana não é uma solução única. Nós temos que analisar na realidade várias alternativas de soluções de mobilidade, como BRTs, como VLTs, como o monotrilho, que é outra solução também que está surgindo agora, que precede a do metrô, porque o metrô é o que permite a maior capacidade de trânsito. Então, depois é que vem essa do monotrilho. VLT e a que tem menor capacidade de fluxo seria a BRT. Mas tudo isso, todas essas são soluções muito importantes. Elas têm que ser estudadas com base em estudo de trânsito. Quantas pessoas nós queremos transportar naquela via? Então, a partir desses estudos, viabilidade econômica, é que nós vamos chegar à solução ideal para cada corredor do transporte. No caso específico dos bancários, a prefeitura tem que se dedicar mais para encontrar a solução ideal, porque nós vemos rapidamente assim que existe uma grande avenida dos bancários que foi projetada inicialmente pelo conjunto. São várias vias que estão hoje praticamente inutilizadas, que estão praticamente subutilizadas. Essas vias têm que complementar a ligação com o contorno da universidade, Então, essas vias estudadas corretamente permitem fazer ciclovias, permitem também a ligação importantíssima com a universidade e também com o bairro do alto plano do Cabo Branco, fazendo uma ponte sobre o rio Timbó. Então, essas ligações de interbais são, na nossa visão, importantíssimas para resolver não só bancários, mas você resolve também alto plano, resolve todo, tira um fluxo da universidade que hoje vai em direção a Pedro II. Então, se analisado corretamente e realizado essas obras complementares, com certeza irão melhorar significativamente a vida dos bancários e também de todas as áreas adjacentes e outros bairros. recentemente teve um acidente aqui de ciclistas e faleceu um filho de uma grande amiga minha, corretora de imóveis, por falta, vamos dizer assim, de espaço, um ciclista bateu nele, no outro, sem culpa, e ele não estava com capacete, mas bateu naquela pequena mureta que devia dentro do asfalto a via de ciclistas. Você, como arquiteta, às vezes é muito importante que se incentive realmente você ir de bicicleta até ao trabalho, você fazer o lazer, o exercício através de modalidades desse tipo, mas e uma pessoa está preparada para isso? Eu diria que é importante, sim, esse tipo de incentivo, mas há duas questões anteriores a esse tipo de investimento. uma é de caráter orientativo, tanto do ciclista quanto dos demais cidadãos, sejam os que estão caminhando a pé, porque já houve também casos de atropelamento de ciclistas, de pessoas que vão atravessando essas vias, e também daqueles que usam os veículos, automotores. Então, tem que haver uma campanha orientativa, educativa, antes de que esses corredores estejam funcionando. Depois, outro aspecto que eu observo é o nosso clima, Romulo. Nós não temos um clima como a cidade de São Paulo, que na maioria do ano tem baixas temperaturas, onde a pessoa sai de casa para trabalhar, vestido adequadamente para aquela função de trabalho, que não é a mesma coisa que estar em uma bicicleta a lazer, em uma beira-mar ou em uma trilha, e chegar a esse trabalho em percursos longos. Esse percurso tem que garantir segurança a esse ciclista e também tem que verificar essa questão climática, porque aqui nós temos um clima muito mais quente e coincidências de chuva num período do ano, a certo ponto, que inviabiliza, inclusive, quem está em transportes abrigados, como o automóvel e o ônibus, que é um problema que também já vem com a falta de drenagem adequada, de investimento nas vias. Nós vemos tantos engarrafamentos quando chove em João Pessoa, também por essa questão de enxurradas de águas que não são captadas adequadamente. Então, como o Dr. Jorge falou e eu tinha comentado anteriormente, é um conjunto de fatores, não existe uma solução isolada. E, nesse sentido, fica novamente o apelo do CAL aos gestores públicos de que há que haver em algumas questões estruturantes que precisam de lançar mão de projetos e execuções com captações de recursos adequadas de forma estruturante na nossa cidade de João Pessoa, compactuados. Tem que haver uma gestão pública participativa, onde entre município, governo do estado e governo federal. Cristina, tem uma pergunta aqui do morador do Quadra Mares, o Mário Falcão. Ele diz assim, com o crescimento da população pessoense, áreas ainda não habitadas devem servir para criar novos bairros ou o João Pessoa já tem bairros demais? É a pergunta do Mário Falcão. João Pessoa tem 68 bairros oficiais. Há um investimento que também tem que ser louvado da Prefeitura Municipal nas últimas gestões e agora também em dotar as ocupações irregulares de melhores qualidades de fixação dessas moradias. Por exemplo, remoção em áreas de risco, áreas alagadiças, áreas de encosta, que não é possível fixação nem regularização fundiária para esses casos, mas remoção com o conceito de permanência, porque a pessoa que ali mora estabelece um vínculo claro, afetivo e um vínculo social e cultural com aquele lugar ao que pertence. Não se admite mais remover essas populações para áreas periféricas onde a cidade começa a crescer no sentido de um espalhamento e aí só faz sobrecarregar esses problemas de infraestrutura, porque fica caro o investimento para dotar essas áreas periféricas de infraestrutura. Por outro lado, nesses esforços que são pertinentes da prefeitura, nós vemos ainda um passivo habitacional muito grande. Então, na última revisão do nosso plano diretor, que ele é de 92, foi revisto em 2008 e entrou em prática realmente em 2009, nós ainda percebemos um avanço, digamos assim, pouco tímido, porque algumas questões que representam problemas para quem vai projetar e construir na cidade ainda não estão adequadamente respondidas. E aí leva a níveis de entendimentos distintos, diversos, alguns assertivos, outros não, por parte dos gestores e das pessoas que estão naquelas pastas de desenvolvimento urbano, secretaria de planejamento, de infraestrutura, de meio ambiente. Então, o que eu diria? É necessário novamente uma revisão do nosso código de urbanismo, de obras, uma revisão séria, criteriosa, envolvendo a sociedade civil organizada, envolvendo os conselhos de engenharia e arquitetura, o Sinaenco, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Sindarque, o CENG, são todas entidades de profissionais sérios que querem colaborar participativamente, agora de forma preliminar, no nascimento desses projetos e dessas soluções, para que se chegue a um produto, inclusive envolvendo a universidade, as universidades, a academia, que tem pesquisas valorosas e de altíssima qualidade e difundir essas boas práticas de arquitetura e engenharia para que haja uma convergência na solução mais adequada. A solução ideal, Romulo, nunca vai existir. O que a gente tem que ser capaz é de pegar com um bom diagnóstico qual é a problemática específica daquela área, daquela zona, daquela região e saber como ela deve dialogar com o restante da cidade, porque não pode ser pontual mais essa solução. É verdade. E aí eu quero só chegar para complementar esse raciocínio que nós temos, eu volto a repetir, como falei no seminário do Dr. Gelge, recentemente, que nós temos um passivo habitacional muito grande, a prefeitura anunciou um investimento de cerca de 13 mil novas unidades habitacionais. Eu volto a lembrar que no Centro Histórico de João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do país, comemoramos agora 428 anos, não é para qualquer cidade em termos de Brasil. O nosso programa de sábado passado foi exatamente sobre isso. Infelizmente, eu não pude participar, mas tive a oportunidade de anteriormente conversar sobre esse tema aqui na TV Master. Nós temos edificações de valor cultural, patrimonial no Centro Histórico, onde já existe toda uma infraestrutura pronta para ser usada, que podem ser requalificadas para a habitação de interesse social. O grande problema dessas edificações, o recuo zero. Quer dizer, aquela edificação já nasce na calçada pelo tipo de ocupação anterior da fundação de João Pessoa, do núcleo inicial e de todo o perímetro do Centro Histórico tombado. Mas essas edificações serviriam muito bem para famílias, por exemplo, de uma faixa de zero a três salários mínimos? Segura aí um pouquinho. Nós vamos voltar com esse assunto, principalmente com a questão do potencial construtivo ser transferido pelo empreendedor. Voltamos em poucos segundos. Vamos a mais um bloco de oferta, agora da imobiliária Execute e da construtora Holanda. O prédio é completo, gente, mesmo tendo a localização privilegiada e a poucos metros do mar, você conta com mais de 20 itens de lazer, tudo equipado e ambientado para você e sua família. Tens de home cinema, espaço por mês, salão de festas, academia, piscina adulto, infantil, são muitos itens de lazer e localização excelente aqui no Cabo Branco. Tem uma facilidade muito grande de você adquirir seu apartamento aqui no Vista Mare. Com sinal reduzido, a forma de pagamento bastante elástica, você pode fazer financiamento durante a obra, pagando um pouquinho e pós entrega você pode migrar o seu financiamento para qualquer banco da sua escolha com um prazo bem elástico. Então, assim, há muita facilidade de você vir morar aqui no Vista Mare. O que a gente puder fazer para você é elaborarmos o seu plano de pagamento e tenho certeza que realizaremos esse seu sonho de vir morar aqui no Cabo Branco. Quais as novidades, os novos lançamentos e aonde a Holanda quer chegar? Nosso lançamento desse ano de 2013 foi o Holanda's Prime. É o primeiro empreendimento que a Holanda está se preocupando em fazer com a excelência que nós temos trazido com nossos produtos para uma linha de 1 e 2 quartos, apartamentos entre 20 e 54 metros. A preocupação nossa de fazer esse equipamento ser um sucesso de venda como os demais que nós fizemos é principalmente você ter um sucesso de funcionalidade. A norma técnica que está sendo exigida para projetos novos de junho de 2013 nós já estamos atendendo ao nosso projeto que era de setembro de 2012. e nós estamos executando já algumas características a atender a essa norma porque nós entendemos a importância das normas e a preocupação com o cliente de ter um produto de qualidade por um longo prazo para estender assim as garantias e a segurança com o nosso produto. Essa nossa preocupação de trazer também equipamentos de ponta para nossos empreendimentos espaços funcionais que tem a preocupação com o dia a dia do cliente. O center que fica no térreo é um diferencial porque não tem nenhum produto nesse nível em que uma pessoa entregue. Nós iremos ser o primeiro nesse padrão e trabalhar com a área terra climatizada vai ser o primeiro center comercial de Tambaú climatizar o térreo. A preocupação de ter uma excelência no padrão das lojas. Nós não estamos vendendo, nós estamos trabalhando com locação para trazer um padrão que atenda principalmente o cliente a um nível de excelência e de funcionalidade para que agregue valor ao empreendimento e some valor ao projeto. E a preocupação nossa de todo empreendimento é trazer a melhor tecnologia viável hoje no mercado para elevadores. Nós estamos trabalhando com cinco elevadores por especificação técnica só precisaríamos de três mas entendemos que cinco é melhor para poder você ter dois de serviço é uma área de praia muitas pessoas usam a praia e quando retornam podia ter um elevador de serviço em mudança ou retirada de lixo. tem um elevador a mais de serviço que traz esse conforto ao cliente para evitar o social. Todos os elevadores têm o sistema de voz que é para deficientes e todos os elevadores já são adaptados para isso. Então, tudo que a gente está preocupado em comprar e ofertar para o cliente é preocupado na funcionalidade do empreendimento. Por ser empreendimento de 200 unidades a gente tem algumas características que a gente consegue agregar valor ao som ambiente nas circulações aos equipamentos que a gente já tem entrega, academia, cinema, sala de estudos, a parte de uma praça interna, piscina, salão de festa, brinquedoteca, tudo que a gente está entregando está entregando no padrão holanda. Não deixe de ligar, pois os corretores de imóveis estão de plantão e com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Voltando aqui a estudar João Pessoa daqui a 25 anos, o que você cidadão está fazendo? Participe, mande sua pergunta no 9302 2024 através do e-mail romulo soareslima arroba gmail e voltando aqui doutor Jorge Cunha, novos bairros necessariamente segundo a doutora Cristina Evelides não necessita mais potencializar e valorizar o que já existe como centro histórico e a questão da transferência do potencial construtivo até para que os empresários possam junto com a prefeitura revitalizar. O que o senhor acha disso? Eu acho importantíssimo essa transferência do potencial construtivo porque os problemas que João Pessoa vai atravessar nos próximos 25 anos são muito grandes. Para termos uma ideia do crescimento populacional se mantidas as condições atuais econômicas e de transferência da população do campo para a cidade nós devemos ter algo em torno de 1 milhão e 300 mil habitantes no ano de 2040. Isso se as obras da fita que estão sendo construídas perto de Goiânia não impactarem muito a cidade de João Pessoa porque tudo indica que haverá realmente uma grande transferência de pessoas inclusive pessoas de melhor poder aquisitivo essas pessoas possivelmente deverão vir morar em João Pessoa porque a distância para Recife é maior e além de ser maior o trânsito em Recife na entrada da cidade na área metropolitana está realmente caótico e praticamente não tem soluções de curto prazo então a tendência é esse pessoal vir morar em João Pessoa caso esse pessoal venha nós teremos ainda um crescimento populacional ainda maior aumentando os problemas da nossa cidade então essa ideia de modificar o potencial construído construtivo é um importante instrumento exatamente de controle urbano para melhorar o centro da nossa cidade está se esvaziando realmente então temos que encontrar soluções que melhorem essa ocupação e que realmente o centro da cidade funcione porque hoje a partir de 18 horas fica realmente não passa ninguém fica isolado senhora Cristina doutor Jorge Cunha está falando a realidade de João Pessoa eu só não entendo porque o estatuto da cidade trouxe esse instrumento tão importante e João Pessoa até agora com as revisões do plano diretor que o próprio estatuto da cidade obriga que seja de no mínimo de 10 e de 10 anos no mínimo mas com as novas tecnologias e o crescimento da construção civil eu na minha opinião tinha que ser de 3 4 anos no máximo mas porque que a gente não implementou ainda essa política pública que na minha visão não é só a questão de revitalizar um centro histórico e uma área maravilhosa como tem em Recife e outros grandes centros e muito bem organizada com as parcerias públicas privadas exato essas PPPs parcerias públicas privadas estão sendo lançadas a mão mais recentemente como uma das soluções a questão dessa transferência de potencial constitutivo de fato vem apontada no estatuto das cidades e também no nosso plano diretor recentemente isso foi confirmado nessa revisão o que é de espantar é não se ver a apresentação de um projeto da prefeitura nesse sentido havia o antigo projeto morador ali na João Suassuna provocado pelo Ministério Público Federal e juntamente com esforços do IFAM do IFAEP recentemente voltamos a discutir esse assunto com o coordenador do COPAC que é o órgão da prefeitura que se dedica a essa coordenadoria a questões a gestão do centro histórico de João Pessoa através de doutor Fernando Milaneis Neto e eu também faço parte desse conselho com honra como do IFAEP do COMPEC voltamos a discutir essa questão porque a época nos parece que não tinha sido previsto no financiamento nos recursos para o investimento do projeto morador na prefeitura essa requalificação justamente de edificações antigas para a habitação de interesse social você tem uma ideia esses prédios eles no mínimo resultam em duas três quatro unidades habitacionais novas qual foi a resposta que houve do governo federal quando eu tive a oportunidade de participar em São Paulo no ano de 2011 ainda com a Caixa Econômica Federal o seu superintendente Jorge Hereda Inês Magalhães a secretária de Habitação Nacional é que na verdade o programa Minha Casa Minha Vida ele estava focada para novas unidades habitacionais e a pergunta que eu deixei no ar foi o seguinte você pegar um prédio antigo que tinha um uso que hoje está em desuso e adequar a um novo uso de habitação por exemplo e pegar naquele prédio e você não poderia computar nessas novas habitações que naquele prédio ele foi requalificado para três quatro cinco seis sei lá unidades habitacionais porque esse número não entra na conta porque a resposta nos bastidores era de que esse número não entraria exatamente configurado como uma nova habitação construída do zero para meu espanto porque se o que é mais caro é a terra urbana que a gente não pode inventar doutor George nós já estamos nos limites do município de João Pessoa apenas cerca de 2% é considerado a área rural do município de João Pessoa então um valor pequeníssimo praticamente toda a área urbana do município de João Pessoa está ocupada ocupada e nós vemos então finalizando Romulo eu vejo com espanto essa falta de interesse e mesmo de incentivo dos gestores públicos da prefeitura municipal porque perceba se por um lado voltando a infraestrutura e a terra urbana são investimentos altíssimos por outro lado nós já temos essas questões prontas para serem usadas no centro histórico aí falam os construtores algumas pessoas da cadeia da construção civil aí é caro restaurar um imóvel desse é mas se a gente for para a ponta do lápis já temos a infraestrutura pronta já temos o sistema viário pronto já temos inclusive ele fazendo parte do centro histórico dos corredores de circulação de transporte público onde a gente evitaria deslocamento das pessoas que ali trabalham que é uma área maciçamento comercial e de serviços no seu uso para não precisariam fazer esses grandes percursos nós vamos continuar com esse debate que estamos recebendo muitos e-mails vamos a um brevíssimo intervalo comercial participe continue mandando sua mensagem no telefone continue mandando seu e-mail voltamos em poucos minutos essa reverência é para você com a tradição de uma grande marca vendas execute a zona sua imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada desde 2010 atuando no mercado imobiliário vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis atualmente com três endereços sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade em suas três unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo além de ter um telefone para o atendimento 24 horas tudo na vida pode ficar melhor inclusive a sua vida conheça a linha de projetos classe A da Aliança a diferença em ser Aliança acesse e descubra que você também pode ser classe A comece a celebrar grandes momentos da sua vida o Holandas Garden Place o mais sofisticado residencial clube está pronto para morar áreas equipadas ambientadas e planejadas no mais alto padrão do grupo Holanda são mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo garanta logo garanta logo momentos únicos em família grupo Holanda apartamento de 3 quartos sendo um suíte duas vagas elevadores e piscina com sinal zero e mensais a partir de 279 reais do primeiro ao último andar é isso mesmo? sinal zero nossa preciso ligar para o Lúcio agora a gente casa residencial Porto Bacar da Unidade Engenharia no bairro dos estados é isso mesmo amor sinal zero e mensais a partir de 279 reais Unidade Engenharia você em primeiro lugar estamos de volta falando como será João Pessoa daqui a 25 anos você tem que participar e escutar os nossos especialistas interrompem para o intervalo o seu raciocínio pode concluir e a pergunta aqui exatamente da questão da infraestrutura que é exatamente que o telespectador pergunta e a você que vai responder daqui a pouco Cristina Evelino concluindo o seu raciocínio bom então finalizando existe além desse potencial construtivo nesses prédios do centro histórico de valor e que deviam ser olhados com melhores olhos pelos gestores públicos porque nós temos hoje um tombamento em nível federal da cidade de João Pessoa então nós podemos captar inclusive recursos federais e eles serem trabalhados conjuntamente com recursos municipais e talvez com empresas privadas também nessa transferência de potencial construtivo e a fixação de habitação eu queria que fosse percebido isso também naturalmente levaria a questão dar segurança a essa área do centro histórico de João Pessoa que tem um esvaziamento noturno e nos finais de semana porque o comércio e serviço não funcionam nesses períodos então esse misto de mesclar comércio serviços e habitação que naturalmente devolve aqueles investimentos também da padaria o mercadinho a farmácia de bairro ela traz vitalidade para a área naturalmente o cidadão vai zelar pela aquela coisa sua e por tabela pela coisa pública as praças a infraestrutura o mobiliário urbano e dar mais segurança para o turista frequentar e pessoas que moram em outras áreas da cidade se deleitarem com realmente o valor cultural patrimonial do centro histórico a questão que você falou aí do gestor público de não ter interesse não será porque os seus assessores eles não tenham o conhecimento pode ser isso eu não acredito porque nós temos é um quadro técnico muito capacitado na prefeitura hoje eu quero dizer que nós temos profissionais de arquitetura e urbanismo muito bem preparados claro que existem os egressos os jovens arquitetos e urbanistas que tem que trabalhar nesse nível de projetos sob a tutela de um coordenador mais experiente porque a universidade nos prepara para uma certa atuação mas o mercado em si é que vai complementar a maturidade profissional ela tem que chegar com o tempo e através dessas experiências mas nós temos escritórios de arquitetura e urbanismo Romulo preparados para esse nível de atuação são projetos de altíssimo nível de detalhamento porque dizem respeito a uma legislação patrimonial e existem usos novos que são compatíveis sim com essa legislação que o IFAEP é muito zeloso e o próprio COMPAC da prefeitura e conjuntamente com o IFAM a gente fecha essa gestão participativa compartilhada dos três poderes dos três entes federativo estadual e municipal em prol de resgatar uma qualidade de vida num cenário construído já consolidado onde a cidade nasceu e historicamente merece ser valorizado também agora existem também os vazios urbanos nas cidades ainda um contingente baixo e que o próprio plano diretor dá um prazo para que sejam feitos qualquer tipo de investimento ali sob pena de serem desapropriados para uso de habitação de interesse social ou de uso digamos assim de equipamentos comunitários e nisso também é responsabilidade do gestor não deixar passar porque veja a autor gonerosa já existia esse instrumento desde o plano diretor de 1992 e veio ser lançado mão da sua implementação efetiva mais recentemente nos últimos anos então não estamos falando de questões de novidade na legislação mas da necessidade de aperfeiçoamento e de colocar em prática realmente essa legislação doutor Jorge a gente vai chamar um bloco de oferta mas tem uma pergunta específica para o senhor do Beltrão de Manaíra ele diz assim doutor Jorge muitos prédios você anda na cidade de João Pessoa há uma gigantesca imensidão de construção a infraestrutura está preparada para hoje e daqui a 25 anos não responda vamos a construtura Renacê e a Brascom que traz novidades para vocês nós estamos aqui no canteiro de obras do Mastico Residência nós estamos aqui com a obra com as duas torres em pleno vapor a torre A já fizemos 16 lajes e a torre B nós estamos entrando agora na sexta laje nosso prédio ele é formado por duas torres cada torre possui por pavimento quatro apartamentos com duas tipologias a tipologia 1 três quartos sendo duas suítes sala para dois ambientes varanda cozinha área de serviço independência completa de empregado e a tipologia tipo 2 com três quartos também duas suítes sala e dois ambientes varanda cozinha e área de serviço o apartamento o tipologia 1 ele tem 86 metros e 50 metros quadrados e a tipologia 2 temos 79 e 50 metros quadrados nós temos em cada torre quatro coberturas duplex com uma área muito boa e na parte superior um terraço panorâmico com piscina cada pavimento possui três elevadores sendo dois sociais e um elevador de serviço os apartamentos da tipologia 1 que são os apartamentos das extremidades possuem todos duas vagas de garagem os apartamentos da tipologia 2 que fica no centro possuem uma vaga de garagem até o décimo pavimento e a partir do décimo primeiro duas vagas de garagem o nosso condomínio possui a maior área de lazer aqui da região com um verdadeiro parque aquático com a piscina com a raia de 50 metros piscina adulto piscina infantil pre-ground brinquedoteca uma pista de cooper com 100 metros quadra poliesportiva academia home cinema salão de jogos dois restaurantes temos spa hidromassagem bar molhado sauna a seca sauna a vapor o nosso prédio possui uma verdadeira guarida de segurança com um sistema de segurança no perímetro do prédio e ele também é todo automatizado para podermos estar preparados se o proprietário quiser usar qualquer sistema de TV TV a cabo, internet mas está tudo preparado com a infraestrutura pronta nós estamos em vendas e estamos prontos aqui esperando o maior prazer a visita das pessoas que se interessarem em adquirir um empreendimento de sucesso que vai reunir em um só local conforto e também segurança um fator determinante do sucesso desse empreendimento são as posições dos apartamentos todos são voltados para o nascente então a visão que nós vamos ter e a ventilação vai ser uma ventilação uma ventilação permanente porque temos um espaço muito grande de área aberta para que nenhum outro edifício venha tirar a visão também não tirar a ventilação nosso local o local da obra é um local de estratégia mesmo próximo aos shoppings de João Pessoa do grande shopping próximo à BR próximo à praia próximo à banco escola igrejas nós temos tudo aqui ao nosso redor ao nosso perímetro não precisamos de local para ver para qualquer necessidade nós temos tudo aqui próximo a filosofia do Clássico Clube Residência realmente traz esse diferencial essa obra contempla três elevadores sendo dois sociais um de serviço essa questão de amplos espaços com uma taxa de ocupação menor nos traz essa necessidade de ter mais itens de lazer e entretenimento então as pessoas têm menos necessidade de se ausentar do condomínio para poder ter acesso a serviços e obviamente isso termina influenciando diretamente no acesso externo ao condomínio então nós temos muitos itens de lazer a segurança é contemplada com cerca elétrica sistema de TV a portaria 24 horas aqui no alto plano é muito comum e esse empreendimento já contempla o pulmão social você tem uma portaria normalmente com eclusa com duas portas então a identificação das pessoas é feita até positivar que aquele acesso realmente está sendo esperado então a segurança assim como todos os itens de lazer que contemplam esse empreendimento são realmente um diferencial dentro do contexto altiplano que hoje nos traz esse diferencial de partida arquitetônica e de conceito de morar não deixe de ligar passe a mensagem via 9302 2024 do seu celular ou mande através do romulo soares lima arroba gmail o seu e-mail estamos conversando o futuro de João pessoa daqui a 25 anos e deixei aqui uma pergunta para do Beltrão de Manaíra dizendo o seguinte passa na orla passa nos bairros a construção civil está em pleno vapor a infraestrutura atual está garantida e daqui a 25 anos uma pergunta importantíssima essa do nosso amigo Beltrão porque a infraestrutura daqui a 25 anos será que vai suportar com certeza nós vamos ter que observar e fazer muitos reparos mas é importante que todos tenham a compreensão da nossa situação atual por exemplo vou chegar em Manaíra mas antes eu vou passar no centro da cidade de João Pessoa que foi projetada pelo patrão da engenharia sanitária do Brasil o engenheiro Saturnino de Brito que considerou em média que a cidade de João Pessoa teria um índice de ocupação de cerca de 150 habitantes por hectare isso índice médio índice bruto de ocupação o plano diretor de 1992 elaborado na gestão de Carlos Mangueira confirmou que esse índice de 150 habitantes por hectare seria um índice adequado para dar um conforto para dar uma qualidade de vida aos habitantes de João Pessoa e esse índice vem se comportando na grande maioria dos bairros hoje pouquíssimos bairros e para a surpresa de muitos ultrapassaram os 150 habitantes por hectare eu cito aqui por exemplo o bairro de Mandacaru que já ultrapassou os 150 habitantes por hectare mas como é que se explica isso não tem verticalização porém os habitantes constroem casas por trás constroem vilas por trás das residências principais então isso adensa muito em favelas nós fizemos pesquisas ali na beira Rio tem favelas a favela Padre Hildo por exemplo já tem um índice de 350 habitantes por hectare que supera qualquer bairro organizado de João Pessoa no caso do Manaíra do nosso amigo Beltrão o índice de hoje atual deve estar em torno de 120 habitantes por hectare quer dizer ainda permite que a infraestrutura de abastimento de água de esgotamento sanitário que são as duas mais difíceis porque você tem que refazer as redes e fazer buracos e coisa então ainda permite um crescimento Cabo Branco tem cerca de 90 habitantes por hectare é um dos que tem menor densidade mas tem casos especiais eu citaria aqui no caso específico alto e plano do Cabo Branco o projeto de esgotamento sanitário que é eu diria que é a infraestrutura mais difícil de ser modificada foi projetada no ano de 2002 o projeto foi desenvolvido devido as restrições que existiam no plano diretor de João Pessoa muitas restrições então foi projetado com 130 habitantes por hectare menor do que o restante da cidade que foi 150 habitantes por hectare então o que ocorreu a partir de 2005 2006 a prefeitura liberou outro gabarito outro outro tipo de ocupação que hoje você vê e fica realmente abismado com edifícios de no mínimo 30 vai até 50 andares então evidentemente que por uma ocupação desse tipo toda a parte de infraestrutura de abastecimento de água e desgotamento sanitário terá que ser revista a curto prazo atualmente como ainda são relativamente poucos edifícios a infraestrutura existente de suporte mas no futuro com certeza no caso do alto plano do Cabo Branco vai ter que ser revista no futuro próximo no futuro bem próximo eu queria fazer uma pergunta mas para não responder agora a gente vai para um bem visto intervalo comercial mas digo o seguinte chove em João Pessoa em vez de andar de carro a gente vai ter que andar agora de barco porque João Pessoa ainda continua com essa estrutura dos bairros está alagado não só os bairros os grandes corredores como é Pitás Pessoa Beira Rio Rui Carneiro e outros continuam ficando intransitada quando chove um pouquinho a mais em João Pessoa não responde agora vamos a um breve intervalo comercial voltamos em poucos minutos cooper natação malhação tudo isso cabe dentro de um conceito o de bem estar e foi pensando nele que criamos o Master Club Residence são 5 mil metros quadrados destinados a área de lazer mais completa da região com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você Master Club Residence tudo ao seu alcance para viver em um bairro que tem tudo você merece um empreendimento completo o Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos de apartamentos com até 126 metros quadrados até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra visite estande no local Equilíbrio Construtora Vendas Hofmann Você está assistindo Programa Master Imóveis Oferecimento Holanda Luxo para quem tem bom gosto Construtora Equilíbrio Alfredo Fernandes Grand Club Residence 50% vendido mas ainda restam ótimas unidades Vendas Hofmann Alianse Qualidade superior ao alcance do seu bolso Fibra Construtora Qualidade que você conhece Inovação que surpreende Zona Sul Imobiliária Realizando Sonhos Unidade Engenharia Seu Bem-Estar em nossos projetos Tudo na vida pode ficar melhor inclusive a sua vida Conheça a linha de projetos classe A da Alianse A diferença em ser Alianse Acesse e descubra que você também pode ser classe A Nós somos apaixonados por essa cidade A gente sempre teve que ia passeio não é amor? Agora a gente resolveu morar Eu acho que o lugar onde a gente vive diz muito sobre quem a gente é não é? É por isso que a gente está aqui contando um pouco da nossa vida para você nos ajudar a encontrar um lei leal Mas eu gosto de ter opções porque tem dias que eu gosto de me concentrar nos livros tem outros que eu quero caminhar na praia e tem outros dias que eu prefiro mesmo é correr na esteira Eu e meu marido a gente adora receber os amigos Fala do risoto Maravilha Eu faço um risoto que é um pecado Além disso eu quero morar onde meus filhos possam gastar as energias sabe? Energia é o que não falta né amor? Conforto e segurança nem precisa falar né? Ah eu acho que é só Eu acho que eu falo demais né? Mas deu pra entender o que a gente está procurando? Estamos de volta e conversando sobre o futuro de João Pessoa daqui a 25 anos Eu deixei uma pergunta no ar doutor Jorge Cunha da infraestrutura como a gente lidar com isso e chove Cristina Evelice e a gente na verdade tem que andar de barco eu deixei essa pergunta pra que você responda e o que é que acontece? De quem é a culpa? Quem é a responsabilidade por isso? Se é entupimento menor dimensionamento das águas pluviais explica um pouco ao telespectador porque as vezes não entende porque chove João Pessoa um pouquinho ou uma mais e você as vezes fica impedido de chegar a tempo além do trânsito aquela barreira de água É verdade Nesses últimos meses que a gente teve um índice para o biomédico mais alto naturalmente que é o período realmente de chuvas aqui na nossa região sobretudo da cidade de João Pessoa nós observamos esse tipo de problemática em áreas pontuais por exemplo recentemente eu me surpreendi com um alagamento enorme em frente à estação ferroviária ali embaixo no Varadouro em João Pessoa na Cidade Baixa porque temos um mangue ao lado então isso denota o que? Falta de manutenção na desobstrução da rede de captação de águas pluviais da drenagem em outros aspectos a gente vê que elas foram subdimensionadas e carecem de uma revisão na dotação de uma estrutura compatível hoje com tanto essa questão do índice pluvial biométrico quanto a conjugação com o adequado sistema de esgotamento sanitário são coisas que pertencem digamos assim a responsabilidades distintas a drenagem de águas pluviais é de responsabilidade da prefeitura já a parte de esgotamento sanitário da Cajepa digamos assim no nosso caso e aí eu vou passar a palavra para a doutora Geóge para fazer um complemento e dizendo o seguinte que o trânsito daqui vem se complicando cada dia mais quando chove como você bem disse Romulo isso é simplesmente existe quando a chuva além da problemática do trânsito também por conta da própria chuva em si faz o trânsito ficar mais lento o que é de bom tom se é observado pelo motorista mas também em alguns trechos da cidade como a Rui Carneiro a gente se depara com enxurrada de água o que não acontece na Epitácio Pessoa por exemplo o que já acontece num certo trecho da Beira Rio então não podemos falar de atacar pontos específicos em áreas muito pequenas e sim de fazer a revisão naqueles pontos interligada a um sistema como um todo e manutenção permanente não é só fazer a obra é ter um plano de manutenção doutor Jorge eu vou só para complementar o seu raciocínio vamos botar aqui em João Pessoa quatro grandes corredores Tancredo Neves Epitácio Pessoa Rui Carneiro e a nossa Beira Rio o que acontece em cada corredor desses e se os problemas são interligados sim repare bem eu gostaria de antes de tocar nos corredores e complementar o que Cristina Veliz falou que realmente ela falou com muita propriedade e colocou pontos importantes na parte de drenagem a parte de drenagem de João Pessoa quem conhece João Pessoa tem uma cidade extremamente favorável pela sua topografia por problema de drenagem porque ela foi constituída em um platô que esse platô drena para vales por exemplo o vale do rio Jaguaribe que praticamente drena toda a cidade isso facilita muito a drenagem urbana então eu diria que os principais problemas de João Pessoa hoje são problemas pontuais mas evidentemente que nós temos que planejar a parte de drenagem de João Pessoa como um todo a cidade não possui um plano diretor de drenagem urbana o que realmente é uma falha historicamente os grandes problemas de drenagem de João Pessoa eram os bairros de Cabo Branco Tambaú Manaíra e Bessa em outras palavras a planície costeira porque toda ela as residências ficam entre as cotas 3,5 e 5 metros então isso provoca alagamentos constantes em toda a orla em todos esses bairros mas em 1970 na década de 70 foram resolvidos os problemas do Cabo Branco Tambaú e Manaíra e recentemente o bairro do Bessa já está também praticamente com a macro drenagem praticamente toda feita o que diminuiu consideravelmente os alagamentos restam ainda algumas ruas que causam problemas mas temos mas um problema pontual que nós podemos citar é no final da beira rio a travessia do rio Jaguari que hoje é praticamente uma passagem molhada qualquer chuva aquela parte realmente interdita porque os carros não conseguem ultrapassar ali mas e porque não resolveram até hoje pois é inclusive eu tenho conhecimento já existe um projeto já existe um projeto elaborado é questão de realmente agora priorizar essa área vai ter que elevar o nível da avenida beira rio na travessia do rio Jaguari e fazer realmente uma ponte nos mesmos moldes da ponte que existe na época das pessoas porque os habitantes João Pessoa conhece nunca viram um alagamento na ponte das pessoas sempre a água passa com tranquilidade e na beira rio é o contrário toda chuvinha alaga e a questão da rua e carneiro essa rua essa enxurrada às vezes que vem de contrário mar centro quando chove muito aquela enxurrada de água vem descendo por falta também na questão da declividade é a questão do planejamento centro mar centro mar centro mar essa água que corre porque a drenagem você pode fazer a drenagem de duas formas você faz a drenagem por galeria de água pluviais quando o volume que corre nas ruas atinge um determinado valor grande e a drenagem superficial que essa é a mais barata que no caso foi adotada em toda aquela região alta da rua e carneiro mira mar então toda ali é drenagem através das sarjetas que é uma drenagem válida mas quando esse volume de água atinge um determinado volume aí você tem que retirar através de galerias de água pluviais que pode ser tubulações e pode ser galerias retangulares nós vamos a um novo bloco de ofertas vamos continuar no assunto e vamos entrar também numa questão de segurança da cidade que é um problema muito sério que afeta também esse desenvolvimento urbano que às vezes a gente conversou aqui sobre a questão de revitalizar o centro histórico e muitas vezes não foi porque revitaliza uma parte mas fica aquela outra parte vazia e a insegurança é grande a bandidagem etc mas vamos a mais um bloco de oferta dessa feita agora com a construtora tropical e a unidade de engenharia que traz para vocês os seus empreendimentos estamos no Tropical Evolution Residence Sinatra Cordeiro da RR Imobiliária explica um pouco esse empreendimento que está no coração do Bessa nós temos aqui 30 pavimentos 4 apartamentos por andar todo o prédio na posição nascente então nós temos uma excelente ventilação excelente vista voltada toda para o mar são 4 apartamentos por andar 2 tipos de apartamentos os apartamentos do meio com 2 quartos sendo um suíte sala para 2 ambientes e no quarto um closet os apartamentos das extremidades são com 110 metros 3 quartos dependência completa de empregada e o diferencial a varanda gourmet nós temos uma excelente varanda voltada para o mar com excelente ventilação ótimo espaço para você receber seus amigos sentar e estar em um ambiente bem agradável Tropical Evolution da construtora Tropical veio para realizar seus sonhos a unidade de engenharia acaba de lançar o Porto Dakar Residence fica no bairro dos estados e vamos conversar agora com Jean Macias Aguiar ele é corretor de imóveis e gerente de vendas e explica um pouco das características desse empreendimento pois não Romulo o Porto Dakar ele está localizado no bairro dos estados ele tem três pavimentos de garagem seria subsolo semi-subsolo e um pavimento misto onde contém também a área de lazer são 20 andares de apartamento do tipo sendo três tipos de apartamento sendo três por andar no caso a área de lazer dele vai ser entregue toda equipada vai ser composta de piscina salão de festa jogos ele começa com o menor que é 69 metros sendo sala para dois ambientes com varanda três quartos sendo uma suíte WC social área de serviço temos também o intermediário que é de 82 metros sendo três quartos sendo uma suíte sala para dois ambientes com varanda WC social cozinha dependência completa de empregada e assim também segue com a mesma tipologia o apartamento de 88 metros que é maior e também com três quartos sendo uma suíte mais dependência de empregada ele contém dois elevadores um social outro de serviço temos também todos os apartamentos com duas vagas de garagem um dos diferenciais do Porto Dakar para um prédio compacto como ele é a unidade ela vai colocar cerâmica Elizabeth no seria o piso do apartamento assim como o revestimento também externo do Porto Dakar a área de lazer dele ele vai entregar com a piscina salão de festa salão de jogos todo equipado esse é um dos diferenciais que a unidade está sempre nos prédios dela já entregando toda a parte de lazer toda equipada o plano da unidade ela pede aí 30% até a entrega e o saldo o cliente ele pode fazer o financiamento bancário pede um sinal de 20% e a gente com certeza bastante flexível para atender a proposta do cliente olha a unidade engenharia ela já está no mercado em torno de 20 anos já e ela tem um padrão bastante elevado em questão de acabamento o prazo de entrega aqui ele está previsto para julho de 2015 essa é a previsão que nós temos do Porto Dakar os telefones de contato você pode ligar para o 8814 5577 que será bem atendido por todos os corretores da unidade engenharia Porto Dakar Residência um empreendimento no melhor local do bairro dos estados com a marca construtiva da unidade engenharia Os corretores de imóveis estão de plantão aguardando a sua ligação não deixe de fechar um negócio hoje sábado e domingo são dias maravilhosos para você e com toda a família veio o sonho da casa própria vamos voltar aqui o assunto doutora Cristina a gente está preocupado com a segurança pública desenvolvimento urbano segurança pública e vice-versa vazios urbanos as questões das novas comunidades que são aqui distantes sem uma infraestrutura mas vamos pontuar a gente tem Manaíra que tem um grande bolsão lá denominada favela São José e outros grandes bolsões que às vezes em determinada parte ali se agrega muita violência por uma questão muito de qualidade de vida e quais as soluções também que a gente vê o centro histórico que a gente falou agora há pouco tempo que às vezes quer montar um grande restaurante mas não funciona porque ficam isolados sem moradores para circular naquela âmbito de ter vida e vir os cemitérios e a violência chega qual a solução desenvolvimento urbano e segurança pública a segurança pública ela deve ser contemplada dentro de um planejamento macro visando o desenvolvimento urbano a gente não pode falar de desenvolvimento urbano apenas com investimentos na parte digamos assim construída da cidade a cidade formal a cidade urbanizada se não há um acompanhamento de uma política de segurança pública para essas questões então a fixação de moradia nos bairros é um dos principais uma das principais soluções para levar o olhar de projetos de segurança pública voltados para aquelas áreas eu falava anteriormente que mesclar o uso de habitação no centro histórico de João Pessoa seria importante porque novos empreendimentos de comércio e de serviço podem ser atraídos um restaurante como você citou mas que público vai fazer uso disso digamos assim durante a semana que as pessoas trabalham lá tranquilo mas e nos finais de semana e à noite então seria a população que ali habitasse ou as famílias e pessoas que viriam visitar esses habitantes nesses momentos então a gente tem que pensar que segurança pública é uma obrigação do Estado prover a seus cidadãos mas tem que estar consolidado através do adequado adequada fixação desses moradores no lugar a gente vê essa problemática nas favelas nas ocupações irregulares em algumas áreas de João Pessoa como na antiga favela do bairro de São José hoje tido como bairro São José já reconhecido pelo município como um bairro e investimentos estão sendo feitos nessa área ali em Manaíra e eu moro em Manaíra desde minha infância e pude perceber o nascimento dessa ocupação ali as margens do Jaguaribe já aqui em Manaíra e sempre me preocupou e me chamou a atenção nessa visão de formação profissional como arquiteto e urbanista a falta de um projeto estruturante para a área há que se enfrentar a questões duras como a regularização fundiária dos lotes ou das glebas que são passíveis dessa regularização até para dar dignidade e dignidade e legitimidade porque a constituição diz que o Estado tem que prover moradias dignas aos cidadãos então houve digamos assim uma omissão do Estado em todo o país com a finalização do projeto BNH e claro que as pessoas tiveram que lançar a mão de soluções digamos assim alternativas elas precisam morar precisam habitar recentemente o governo federal faz um grande investimento através do Minha Casa Minha Vida mas por outro lado totalmente desarticulado com a lei de assistência técnica para engenharia e arquitetura proverem famílias de baixa renda de projetos adequados esses atendimentos de assistência técnica tanto podem ser feitos particularmente em famílias que se cadastrem na prefeitura ou conjuntamente através da associação de moradores o poder judiciário não usa do defensor público exatamente porque a prefeitura não poderá isso já é uma lei federal assistência técnica para famílias de baixa renda para prover de habitação agora é com grande espanto que nós do CAL assistimos a esse descompasso entre o programa que tem os recursos para esse investimento Minha Casa Minha Vida que vem a todo tempo eu quero também deixar esse registro justificado vem sendo revisto vem sendo aperfeiçoado sobretudo agora mais recentemente com a má qualidade dessas construções porque a gente observa em vez dos arquitetos e engenheiros serem os atores principais nesse programa são as empreiteiras não só as construtoras porque as construtoras tem seus quadros técnicos profissionais engenheiros e arquitetos competentes mas a gente vê hoje qualquer pessoa pegar um investimento em imóvel de maneira inadequada atendendo a questão de uma metragem prefixada em torno de 42 47 metros quadrados chegando a 50 agora não é só isso que garanta uma boa qualidade de uma habitação há que se ver a questão da implantação a gente vê hoje Rômulo bairros com esse nível de investimento com casas voltadas totalmente para o poente ou seja um simples copiar e colar de projetos então precisamos ter carteiras de projetos não só no nível de habitação mas no nível de desenvolvimento urbano planejamento urbano não há desenvolvimento sem um bom planejamento Jorge Cunha tem uma pergunta aqui para você mas não vai responder agora vou chamar um intervalo comercial mas pergunto o seguinte João Pessoa tem solução eu explico meu nome é João Mário e eu moro no Cristo eu estou aqui no Cristo Redentor é um as avenidas algumas largas outras curtas um lixo urbano nos terrenos e esses terrenos não são construídos e também não tem a questão da limpeza urbana não responda agora a gente responde a você João Mário em poucos minutos aguarde aí e vamos a um intervalo comercial Comece a celebrar grandes momentos da sua vida o Holandas Garden Place o mais sofisticado residencial clube está pronto para morar áreas equipadas ambientadas e planejadas no mais alto padrão do grupo Holanda são mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo garanta logo momentos únicos em família grupo Holanda já pensou em morar no melhor de Tambaú entre a Epitácio e a Rui Carneiro Douro Tambaú Clube Residência um empreendimento exclusivo apartamentos com 117 e 141 metros quadrados sala para dois ambientes três ou quatro suítes varanda gourmet e elevador privativo projetado com conceito de empreendimento inteligente o prédio possui áreas de lazer e serviços completas com lava jato e pet garden Douro Tambaú inconfundível essa reverência é para você com a tradição de uma grande marca vendas execute a zona sua imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada desde 2010 atuando no mercado imobiliário vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis atualmente com três endereços sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade em suas três unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo além de ter um telefone para o atendimento 24 horas os projetos da unidade engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada a não ser a decoração dos ambientes o acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família e o que é melhor são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você que não abrem mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso unidade engenharia você em primeiro lugar A Zona Sul e a Maçai prepararam para vocês algumas novidades que podem ser a realização do sonho da sua casa própria vejam Estamos aqui no Bancários com o Marcelo Mello vamos conversar sobre o Recanto das Castanholas um empreendimento que vai estar pronto agora em dezembro fala um pouco desse empreendimento que já é um sucesso de vendas Romulo o Recanto das Castanholas é um empreendimento hoje como você acabou de dizer é um sucesso nos bancários um empreendimento de 10 pavimentos 4 apartamentos por andar 54 metros quadrados nós temos apartamentos ainda de 2 quartos 54 metros de área como eu falei ele na verdade são 2 elevadores disponibilizados para todos os moradores com uma acessibilidade também para todo o morador e com qualidade de vida em que você tem no empreendimento 2 quartos sendo um suíte sala para 2 ambientes uma sala em L varanda WC Social cozinha com área de serviço ele é um empreendimento de alto nível dos bancários hoje um empreendimento que ele é todo revestido em pastilha por fora ele é um empreendimento que ele tem uma vaga de garagem tem dois elevadores tem uma opção de lazer que é uma piscina para os moradores e um jardim também para a confraternização de lazer dos moradores e daquelas pessoas que porventura venham visitar os seus moradores no residencial o prazo da obra ele está bem adiantado a previsão de entrega agora em dezembro de 2013 ele está num ritmo acelerado o financiamento sim ele pode ser feito pelos bancos e a entrada ela está super facilitada para você que tem interesse em comprar um residencial aqui nos bancários e que essa entrada ela pode ser sim ela pode ser parcelada até a entrega do empreendimento o empreendimento ele está numa área privilegiada dos bancários ele está nas três ruas dos bancários próximo a melhor praça dos bancários a 400 metros do shopping dos bancários a supermercado IP mercados próximo a universidades enfim é dotado de toda uma infraestrutura ao redor desse empreendimento então é um empreendimento realmente que vale a pena você adquirir que está nos assistindo e procurando a zona sua imobiliária com certeza você fechará o seu negócio para adquirir esse empreendimento a zona sua imobiliária ela está com plantão 24 horas o telefone é 3045 7766 3045 7766 e como nós falamos ele está plantão 24 horas para melhor lhe atender e poder servi-lo conforme aquilo que você realmente almeja e necessita de um bom atendimento na verdade o nosso cliente ele vai ter acima de tudo a qualidade de vida seja para morar ou seja para investir ele terá um retorno imediato na compra desse empreendimento porque ele como eu já lhe falei ele está numa localização privilegiada dos bancários e também a um quilômetro da praia aproximadamente aqui com acesso ao altiplano nós temos um grupo hoje de consultores imobiliários altamente especializados nos empreendimentos que tem como função principal dar apoio aos corretores no sentido de trazer para esses corretores informações específicas sobre os empreendimentos sobre a transação comercial como apoio ou seja a ideia é realmente fazer o corretor traz o seu cliente para cá é o cliente dele ele recebe realmente uma remuneração plena efetivamente e ele tem aqui a tutela o apoio o suporte a ferramenta de pessoas que são contratadas são consultores nossos que tem essa competência e esse sentido de dar essas informações a Massai ela tem como conceito realmente construir desenvolver relacionamentos ela trabalha muito forte no conceito de ganha-ganha ela identifica os seus parceiros que são parceiros de valor e ela desenvolve isso a Série Móveis está de volta e aí deixei uma pergunta do Dr. Jorge Cunha Cristo com essas ruas largas as outras pequenas questão do lixo dos vazios urbanos e o que fazer a gente sabe que tem alguns instrumentos no plano diretor como o IPTU progressivo e outras coisas na sua opinião técnica o bairro do Cristo o telespectador perguntou tem solução? Sim o bairro do Cristo tem solução o problema desse bairro eu acredito que o principal é a acessibilidade nas áreas periféricas principalmente nas áreas nas margens do rio do rio Jaguaribe em 92 foi elaborado um projeto que era um projeto que ligava a BR a BR-230 até ali a mata do buraquinho ao longo do rio eram vias ao longo desse rio que permitiriam o acesso às áreas mais distantes das áreas de menor renda tudo então isso inclusive eu acho que resolveria também o problema de segurança pública porque um grande problema de segurança pública e também de resíduos sólidos é a falta de acesso por exemplo dos caminhões de limpeza e a falta de acesso também das viaturas policiais do caminhão de entrega de burjões de gás então tudo isso é acessibilidade caso esse projeto tivesse sido implantado eu com certeza eu acreditaria que o bairro do Cristo estaria hoje em bem melhores condições mas isso é uma ideia também que fica para a administração municipal rever esse projeto atualizar e quem sabe implantar se for viável doutora Cristina a senhora viaja muito dá muita palestra é uma das pessoas mais requisitadas aqui da Paraíba tem projetos que a gente pode copiar de fora para trazer aqui para Paraíba olha copiar e colar exatamente não mas a gente deve lançar a mão sempre das boas práticas de arquitetura e urbanismo eu queria dar dois exemplos para o telespectador felizes exemplos por exemplo nós tivemos recentemente o grande sucesso do projeto Morar Carioca concurso feito para 27 salvo erro mais de 20 favelas do Rio de Janeiro que está sendo implantado numa parceria da prefeitura do Rio de Janeiro e onde o IAB organizou esse concurso quero saudar o nosso presidente nacional Sérgio Magalhães já foi secretário de habitação do governo do Rio de Janeiro e hoje a frente desse Morar Carioca tem sido um sucesso porque aquilo que a gente falava antes faz a regularização fundiária adequada das áreas passíveis e faz a adequação do potencial de verticalização nessa própria área trabalhando com o conceito de permanência dos moradores que estão em áreas de risco outro projeto muito importante de Elisabeth França arquiteta conselheira do IAB em São Paulo da prefeitura de São Paulo requalifica São Paulo esse programa ele também atuou com um grande concurso de arquitetura concurso público para várias áreas distintas na cidade e premiou diversos escritórios então digamos N escritórios atuaram nessas áreas com soluções criativas lançando mão de tecnologia da mais avançada claro que com a questão da economicidade revista eu tenho o Pedro aqui ele é de Jaguariba ele pergunta por que demora tanto a aprovação de um empreendimento imobiliário na prefeitura municipal de João Pessoa essa é uma pergunta na realidade deveria ser dirigida para a prefeitura municipal de João Pessoa no fundo eu acredito que atualmente é falta de pessoal qualificado porque houve grandes mudanças houve grandes modificações na estrutura do pessoal da prefeitura e isso evidentemente diminuiu a qualidade do atendimento e a demora no atendimento é uma coisa realmente interessante porque é uma grita geral de todo mundo que quer construir João Pessoa e realmente está sendo muito demorado doutora Cristina Veliz eu queria lhe agradecer deixar a senhora com as suas considerações finais e dizer a todos os nossos telespectadores uma audiência imensa hoje o porquê João Pessoa precisa ser repensada para daqui a 25 anos João Pessoa é tida hoje como uma das cidades onde se tem a melhor e maior qualidade de vida do país e não é de se espantar que sendo João Pessoa e São Paulo as únicas capitais que elegeram prefeitos do PT que é o nosso governo federal recebam maiores investimentos então vamos utilizar adequadamente esses recursos o CAL o IAB o SINDARC são entidades que congregam arquitetos e urbanistas ao lado do CREA e do SENGE também do SINAENCO agora recentemente engenheiros para nós de forma participativa colaborativa podermos conhecer esses projetos no seu nascedor eu deixo esse apelo para os gestores públicos o nosso prefeito Luciano Cartaccio o secretário Romulo Polari para podermos trabalhar numa crítica construtiva de maneira proativa quero também agradecer a sua presença doutor Jorge Cunha eu sei que o senhor é muito requisitado parabenizo pela iniciativa do SINAENCO em fazer essa discussão pode contar aqui com o Master Imóveis a gente para fazer outras coberturas e deixa o senhor aí com suas considerações finais nós do SINAENCO ficamos gratos pela oportunidade concedida para explicarmos João Pessoa ficamos à disposição juntamente com o Cal com todas as entidades de engenheiros de arquitetos e de outros profissionais que no fundo o que nós queremos é o bem de João Pessoa é realmente que João Pessoa permaneça com essa qualidade de vida que tem atualmente e na realidade melhore esse é o desenho então é a forma que o SINAENCO viu é exatamente foi chamar atenção para o planejamento de longo prazo para que João Pessoa realmente daqui a 25 anos tenha uma qualidade de vida que nos orgulhe nós do Master Imóveis estamos preparando para vocês telespectadores através de um planejamento uma oferta para quem adquire imóveis dos nossos clientes dos nossos patrocinadores antes de você procurar ou fechar qualquer um negócio veja o que os nossos patrocinadores tem ali a ofertar porque breve vamos lançar uma oferta aí para vocês que vai presentear no final de ano e todos sairão ganhando e agradecer a audiência dizer que todos os salos a partir das 10 horas ao vivo sempre trazendo novidade do mercado imobiliário da cadeia produtiva da construção civil e claro assunto de interesse da cidade e da população e lembrando sempre que o líder aqui é você a zona sua imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada desde 2010 atuando no mercado imobiliário vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis atualmente com 3 endereços sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo além de ter um telefone para o atendimento 24 horas comece a celebrar grandes momentos da sua vida o Holandas Garden Place o mais sofisticado residencial clube está pronto para morar áreas equipadas áreas ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda são mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo garanta logo momentos únicos em família Grupo Holanda para viver em um bairro que tem tudo você merece um empreendimento completo o Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra visite estande no local Equilíbrio Construtora Vendas Hofmann Tudo na vida pode ficar melhor inclusive a sua vida conheça a linha de projetos classe A da Aliança a diferença em ser Aliança acesse e descubra que você também pode ser classe A apartamento de 3 quartos sendo 1 suíte 2 vagas elevadoras e piscina com sinal 0 e mensais a partir de 279 reais do primeiro ao último andar é isso mesmo? sinal 0? nossa! preciso ligar pro Lúcio agora a gente casa Residencial Porto Dakar da Unidade Engenharia no bairro dos Estados é isso mesmo amor sinal 0 e mensais a partir de 279 reais Unidade Engenharia você em primeiro lugar você assistiu o programa Master Imóveis oferecimento Holanda luxo pra quem tem bom gosto Construtora Equilíbrio Alfredo Fernandes Grand Club Residência 50% vendido mas ainda restam ótimas unidades vendas Hoffman Aliance qualidade superior ao alcance do seu bolso Fibra Construtora qualidade que você conhece inovação que surpreende Zona Sul Imobiliária realizando sonhos Unidade Engenharia seu bem-estar em nossos projetos